Bola GG! Bola GG! Que swing é esse pai? Alex Bahia Vem, vem, oi, vai! O que é que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito E entre elas tá rolando uma treto Com a que tem mais talento Com a que mexe mais Vai começar o combate É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, toma, bate, bate com vontade É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Ah, o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito E entre elas tá rolando um atrito Quark tem mais talento, quark chega mais Vai começar o combate É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, bate, bate com vontade É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, toma, bate É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, toma, bate, bate com vontade É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, toma, bate, bate com vontade Arrocha, GG Zulinga, carvãozinho Nome de Rx1 Produções Isso Alex Bahia Ah, o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito E entre elas tá rolando um atrito Quark tem mais talento, quark mexe mais Vai começar o combate É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, bate, bate com vontade É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vai menino, vai, vai, vai É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Bota pra cima! Alex Bahia, o diferencial Vem pro Bahia, vem pro Bahia, vem com piseira diferente, papai Oh, vai! Porra, o braço é bom, tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando, a gente bota pra adorar Porra, o braço é bom, tem que ser do interior A pressão tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando, a gente bota pra adorar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro A poeira levanta em respeito desmantê-lo Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando respeito desmantê-lo Toma piseiro O diferente de gato chegou Assim, porra pra ser boa, tem que ser interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando, a gente bota pra atorar E porra pra ser boa, tem que ser interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando, a gente bota pra atorar E roeiro, o povo gosta do piseiro Povo gosta do piseiro A poeira levantando, respeita o desmanteri E roeiro, o povo gosta do piseiro E roeiro, o povo gosta do piseiro A poeira levantando, respeita o desmanteri Bota pra descansar lá, GG! Alex Bahia, um diferenciado chegou! Inútil de RX do Produções, isso é Alex Bahia! É pra tocar no bar, então assim, hein? Que solinho é esse, papai! Olha, chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convido as ovinhas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convido as ovinhas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica, quica bate com o bumbu no chão Quica, quica, quica bate com o bumbu no chão Bota pra cima o arroz, liga GG Que sonho é esse? Vai, vai Isso no paredão vai fazer confusão, papai Olha, cego, filhos, meu mano, eu vou ligar meu paredão Convido as novinhas pra quicar o rabetão Chegou fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convido as novinhas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Kika, kika, kika bate com o bumbu no chão Kika, kika, kika bate com o bumbu no chão Kika, kika, kika bate com o bumbu no chão Kika bate com o bumbu no chão Kika, kika, kika bate com o bumbu no chão Kika, kika, kika bate com o bumbu no chão Kika, kika, kika bate com o bumbu no chão Kika bate com o bumbu no chão Kika, 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 kika bate com o bumbu no chão Alex Bahia, o diferenciado chegou Kika bate com o bumbu no chão Kika, kika bate com o bumbu no chão Rabia tá no chão, o grave tá estralando, o sol tá indo paredão Rabia tá no chão, Rabia tá no chão O grave tá estralando, o sol tá indo paredão Kika, kika bate com o bumbu no chão Desce e sobe, desce e sobe Desce e sobe, desce e me obedeça Que quem tá falando é que quem tá falando é o controlador de rabia Kika, kika bate com o bumbu no chão Alex Bahia, o diferenciado chegou Kika, kika bate com o bumbu no chão Kika bate com o bumbu no chão Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher O esquema agora eu vou dizer como é que é minha mulher Eu respeito minha irmã, eu sou fã E a rapariga é só Tome, tome, tome minha mulher Eu respeito minha irmã, eu sou fã A rapariga é sim, vai, vai É rapariga Pra cima É rapariga É rapariga É rapariga Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher O esquema agora eu vou dizer como é que é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher O esquema agora eu vou dizer como é que é Minha mulher eu respeito, minha irmã eu sou fã E a rapariga vai e toma e toma e toma e minha mulher Eu respeito minha irmã eu sou fã E a rapariga vai e toma e toma e toma e toma e toma e toma A vaquejada começou no paletro tocando E as meninas tudo olhando, querendo me conquistar O celular já tá na mão e o copo na boca E o vaqueiro, o cavalo que escolhe quem vai pegar O por é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse emprestado Monta logo do cavalo, vamos ali fazer a mão Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Oi, haha Olha o swing do Bahia O diferenciado chegou Alex Bahia A vaquejada começou no paletro tocando E as meninas tudo olhando, querendo me conquistar O celular já tá na mão e o copo na boca Caiu o vaqueiro, capa louco, escolhe quem vai pegar O cura grande, não importa, a gente ama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse emprestado Monta logo no cavalo, vamos ali fazer a mão Monta logo, vai, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Vai monta logo, vai, 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 monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai E vai quicando e rebolando Vai cima! E nome de RX, uma dos sons, papai Isso é Alex Bahia Qualidade tem nome, papai Max Audio Estúdio Oi, eu sou o teu ex, amanhã é o atual É um briga e separa, depois volta o normal Hoje tá junto, amanhã larga de novo Se tem o casal raiz, a gente é o casal milho Alex Bahia Alex Bahia E nome de RX, uma dos sons, solta o piseu Oi, o seu celular já quer saber logo quem é Já vem me acusando que eu tô com outra mulher Se quando tô na minha, reclama que eu me calei Se fico carinhoso, já fala que eu aprontei Tá aí me manda embora, depois pede pra voltar Dura apenas dois minutos, não dá tempo de esriar Mas o pior que eu gosto de ficar nesse jogo Quando o amor tem saudades O amor fica mais gostoso Eu sou o teu ex, amanhã é o atual É um briga e separa, depois volta o normal Hoje tá junto, amanhã larga de novo Se tem o casal raiz, a gente é o casal milho Hoje eu sou o atual É um briga e separa, depois volta o normal Hoje tá junto, amanhã larga de novo Se tem o casal raiz, a gente é o casal milho Bota pra cima de um piseiro do Bahia Alex Bahia, o diferenciado chegou Se tô com o celular já quer saber logo quem é Já vem me acusando que eu tô com outra mulher Se quando tô na minha, reclama que eu me calei Se fico carinhoso, já fala que eu aprontei Tá aí me manda embora, depois pede pra voltar Dura apenas três minutos, não dá tempo desviar Mas o pior que eu gosto de ficar nesse jogo Quando o amor tem saudades O amor pega fogo, papai Eu sou o teu ex, amanhã é o atual É um briga e separa, depois volta o normal Hoje tá junto, amanhã larga de novo Se tem o casal raiz, vai Eu sou o teu ex, amanhã é o atual É um briga e separa, depois volta o normal Hoje tá junto, amanhã larga de novo Se tem o casal raiz, eu e você É um casal miújo, bebê Açoita, GG Eu vou beber, vou me jogar, eu vou bancar a vacanjada Tô nem aí pra nada, tô nem aí pra nada Eu vou beber, vou me jogar, até de madrugada Segura aí menino que essa banda é suigada E o nome de RX vai, eu sou o ex, vai E se o Alex vai desce, segura no pincel E chegou o playboy da baquejada Minha esfora de ouro, é minha cela embotada Chegou, chegou o playboy da baquejada Minha esfora de ouro, é minha cela embotada Quando chego no forró, chamo logo a atenção Com minha calça rasgada e meu cavalo de um milhão De SW4, cavalo no rebote Essa vida é pra quem tem, essa vida é pra quem pode Vem, vaqueirama, traz o paredão O playboy já chegou Eu vou beber, vou me jogar, eu vou bancar a vacanjada Tô nem aí pra nada, tô nem aí pra nada Eu vou beber, vou me jogar, até de madrugada Segura aí menino que essa banda é suigada Eu vou beber, eu vou me jogar, vou bancar a vacanjada Tô nem aí pra nada, tô nem aí pra nada Eu vou beber, vou me jogar, até de madrugada Segura aí menino que essa banda é suigada Papai, papai, papai Ah, solta, GG Suiga, cara, suiga Muito diferente, obrigado, amigo Alex, sua índia Assim Olha, chegou, chegou O playboy da baquejada Minha esfora de ouro, é minha cela embotada Chegou, chegou O playboy da baquejada Minha esfora de ouro, é minha cela embotada Quando chego no forró, chamo logo a atenção Com minha calça rasgada E meu cavalo de milhão De SW4, cavalo no reboque Essa vida é pra quem tem, essa vida é pra quem pode Vem, vaquerama Traz o paledrão O playboy já chegou Eu vou beber Vou me jogar na vacanjada Olha, tô nem aí pra nada Tô nem aí pra nada Eu vou beber, vou me jogar, até de madrugada Segura aí menino que essa banda é suigada Eu vou beber, eu vou mancar Banca, papá, vai Tô nem aí pra nada Tô nem aí pra nada Eu vou beber, vou me jogar, até de madrugada Segura aí menino que essa banda é suigada Vai, roda pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nâmbro Sabe por quê? Vai, vai Do nada eu apareço na balada 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 É que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E toma só danada Olha que toma só danada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E toma só danada Olha que toma só danada Esse é um problema Eu vou ter que te contar Esse é um problema Eu vou ter que te contar Esse é um problema Eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço É que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma sua danada, olha que eu tomo a sua danada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma sua danada, toma sua danada Assolita GG, em nome de RX1 Produções, papai Isso no paredão Papai, olha pra namorar comigo Vem que entender que eu sou seu nambro Pra namorar comigo Vem que entender que eu sou seu nambro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nambro Pra namorar comigo tem que entender E sabe por quê? Vai, vai, ei, ei, ei Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço, vai É que eu amo a cachorrada E toma sua danada, toma sua danada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma sua danada, toma sua danada Isso é um problema eu vou ter que te contar Isso é um problema eu vou ter que te contar Isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço, vai É que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma sua danada, olha aqui Toma sua danada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma sua danada, toma sua danada A doita, Alex Bahia, o diferenciado chegou Respeito o meu interior, papai Isso é Alex Bahia, o diferenciado chegou E bem-vindo, fica a vontade Aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui nós não tem bezeira Aqui nós chama na pressão Eu sou Alex Bahia, solta o som do paredão Bem-vindo, fica a vontade Aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui nós não tem bezeira Aqui nós chama na pressão Eu sou Alex Bahia, solta o som do paredão A galera do interior E é foda Respeito o meu povo, olha aqui A roça é a galera do interior E é foda Toma uma pra beber que não tem hora A galera do interior E é foda Respeita o meu povo Que veio da roça é a galera do interior E é foda Bora tomar uma pra beber não tem hora Ação Inter-GG No nome de RX1 Produções Isso é Alex Bahia E bem-vindo, fica a vontade Aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui nós não tem bezeira Aqui nós chama na pressão Eu sou Alex Bahia, solta o som do paredão Bem-vindo, fica a vontade Aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui nós não tem bezeira Aqui nós chama na pressão Aqui nós bota é pressão Vai! A galera do interior E é foda Respeito Bahia A galera do interior E é foda Bora tomar uma pra beber não tem hora A galera do interior E é foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior E é foda Bora tomar uma Bora tomar uma Toma limpezeiro A galera do interior A galera do interior A galera do interior Alex Bahia O diferenciado chegou Bora nas cabeças Ela se tornou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar Forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar Forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar Piseiro beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar Piseiro beijando Em nome de Rx1 Produções Bota o barulho no paredão Alex Bahia Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar Forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar Forró beijando Mas hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar Piseiro beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar Piseiro beijando Olha eu cansei e sofrer Eu vou voltar pra vaquejada Lá sou considerado E domina a mulherada Por causa dessa mulher Só vivo na solidão Bebendo pinga E sofremos de paixão Se eu chego no bar Meu pensamento é você Se toque esse modão Já começo a viver Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Clarão da noite Aqui na boate Na zona Mas o vaqueiro tá doido O vaqueiro tá apaixonado O fio de ela em casamento E acabou foi curiado O vaqueiro tá doido Tá bebendo sem noção Bebe pinga Bebe cerveja Quando escuta esse modão Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam O sabor Mas o vaqueiro tá doido O vaqueiro tá apaixonado O fio de ela em casamento Acabou foi curiado O vaqueiro tá doido Tá bebendo sem noção Bebe whisky Bebe cerveja com cachaça e limão O vaqueiro tá doido O vaqueiro tá apaixonado O fio de ela em casamento Acabou foi curiado O vaqueiro tá doido Tá sem noção Bebe whisky Bebe cerveja e cachaça com limão Esse é meu sucesso papai O diferenciado chegou O diferenciado chegou Alex O causa vai O causa dessa mulher Só vivo na solidão Bebendo pinga E sofrendo de paixão Se eu chego no bar Meu pensamento é você Não posso ver o modão Que começo a viver Doente amor Procurei remédio Na vida noturna Clarão da noite Aqui na boate Na zona Mas o vaqueiro tá doido O vaqueiro tá apaixonado O fio de ela em casamento E acabou foi curiado O vaqueiro tá doido Tá bebendo sem noção Bebe pinga Bebe cerveja Quando escuta esse modão Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam O sabor Mas o vaqueiro tá doido O vaqueiro tá apaixonado O fio de ela em casamento Acabou foi curiado O vaqueiro tá doido Tá bebendo sem noção Bebe whisky Bebe cerveja com cachaça e limão O vaqueiro tá doido O vaqueiro tá apaixonado O fio de ela em casamento Acabou foi curiado O vaqueiro tá doido Tá sem noção Bebe whisky Bebe cerveja e cachaça com limão Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado Não liga não Não liga não Que a mulher tá do meu lado Tá com o celular na mão Cabra safado Foi quem mandou esse áudio esculhambado Que a mulher escutou Calma mulher É só brincadeira É só brincadeira Bicho Alex Maria Eu recebi uma mensagem no meu celular O número eu não conheço Mas o áudio tava lá Na inocência Eu apertei Quando o áudio carregou Foi aí que eu me acabei A mulher tava do lado Me pediu pra eu abrir Quando eu apertei o play Olha só o que eu ouvi Pra cima Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado Não liga não Não liga não Que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão Não liga não Não liga não Que a mulher tá do meu lado Acabou em confusão Não liga não Não liga não Que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão Cabra safado Foi quem mandou esse áudio esculhambado Que a mulher me pegou Pra cima E puxa chocolate Eu recebi uma mensagem no meu celular O número eu não conheço Mas o áudio tava lá Na inocência Eu apertei Quando o áudio carregou Foi aí que eu me acabei A mulher tava do lado Me pediu pra eu abrir Quando eu apertei o play Olha só o que eu ouvi Posso te ligar agora Ou a tua mulher tá aí do teu lado Não liga não Não liga não Que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão Não liga não Não liga não Que a mulher tá do meu lado Acabou em confusão Não liga não Não liga não Que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão Cabra safado Foi quem mandou Esse áudio esculhambado Que a mulher me pegou Alex Bahia Vai, o paredão já tá tocando E a sopinha se jogando Eu vou aumentar aqui meu som O viseiro fica Oi, uma caixa de catuaba Com a balalaica de limão E a sopinha fica louca Tudo perde sem noção Toca, piseiro Toca, pisadinha O Bahia tá chegando Tá cheio de novinha Toca, piseiro Toca, pisadinha O Bahia tá chegando Tá cheio de novinha E toca aí, gaiteiro Não deixa o alibará A novinha fica louca Já tá doida pra dançar E toca aí, gaiteiro Chama aí no paredão Desce do chão Desce do chão Eu disse Toca aí, gaiteiro Não deixa o alibará A sopinha fica louca Já tá doida pra dançar Toca aí, gaiteiro Só tá lá no paredão Desce do chão Desce do chão Eu tô chocolate No solinho diferente Toca tudo mundo No paredão No paredão O paredão já tá tocando E a sopinha se jogando Eu vou me aumentar o som O piseiro fica bom O piseiro fica bom A raizou a caixa de gato alva A bala leca de limão E a sopinha fica louca Bebe tudo sem noção E toca piseiro E toca piseiro Toca pisadinha O Bahia tá chegando Olha, tá cheio de novinha Toca piseiro Toca pisadinha O Bahia tá chegando Bora, vem, vem Eu disse Toca aí, gaiteiro Não deixa o alibará A sopinha fica louca Já tá doida pra dançar Toca aí, gaiteiro Solta lá no paredão Desce no chão Desce no chão Desce no chão Eu disse Toca aí Tu desce Nenê Toca no piseiro Pra galera se jogar Toca aí, piseiro Joga lá no paredão Desce no chão Desce no chão Meu parceiro de engalações É o de milações, papai Todo mundo de um bar E meus parceiros Todo mundo É Roda, deixa o machinho Olha o sucesso do papai Vai Hipinadinha Hipinadinha O paredão tá balançando Era beta da novinha Hipinadinha Hipinadinha O paredão Um, dois, três, vai Oh, oh Olha aqui, solta a pisadinha Suiga, percussão A viu, sai, chegou Dono dos paredão A porrada é doida Não tem hora pra acabar O forró aqui só acaba Quando o dia é clarinha Alô, novinha Olha aqui, pina Essa rabeta Um amor vai no joelho A outra na cabeça Corta aquele short Todo desfiado A poupa aparecendo Chega Fica arrepiado Hipinadinha Hipinadinha O paredão E a rapeta da novinha Hipinadinha Hipinadinha O paredão tá balançando A rapeta da novinha Hipinadinha Hipinadinha O paredão E a rapeta da novinha Hipinadinha Hipinadinha O paredão tá balançando A rapeta da novinha Olha aqui, solta a pesadinha Suiga a percussão A vizade Chegou Dono dos paredão A porrada é doida Não tem hora pra acabar O forró aqui só acaba Quando o dia é clarinha Alô, novinha Olha aqui, pina Essa rabeta Um amor vai no joelho A outra na cabeça Corta aquele short Todo desfiado A porra aparecendo Chegou Fica arrepiado Hipinadinha Hipinadinha O paredão E a rapeta da novinha Hipinadinha Hipinadinha O paredão Tá balançando A rapeta da novinha Hipinadinha Hipinadinha O paredão Eita A rapeta da novinha Hipinadinha Hipinadinha O paredão Tá balançando A rapeta da novinha A CIDADE NO BRASIL